Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns marcos do Oriente chegaram a Jerusalém. Pergunta, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam, em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta, E tu, Belém, terra de Judá, de modo alguém és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti saíra o chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou-o em secreto os marcos, e procurou saber deles cuidadosamente, quando a estrela tinha aparecido. Depois, os enviou a Belém, dizendo, Ide, e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrar, diz, Avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinha visto no Oriente, Ia adiante deles, até parar sobre o lugar, onde estava o menino. Ao ver de novo a estrela, os marcos sentiam uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelhados diante dele, e o adoraram. Depois, abriram seus cofres, e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a Vossa, Senhor. Meus amizados irmãos, ainda estamos neste tempo de Natal, e a igreja traz em sua liturgia uma outra solidariedade, uma data muito importante, conhecida como a Epifania do Senhor. Epifania, dentro do grego, significa manifestação. E os gregos, no seu tempo, utilizavam essa palavra para as manifestações de suas divindades. Assim, desde nisso, a igreja viu alguns momentos da vida de Cristo, e atribuiu-lhes ali, esta Epifania. Na verdade, a sua data é ignorada, nem nos primórdios, no dia 6 de janeiro. Mas, no Brasil, nós trazemos para o domingo. O dia 6 de janeiro, é muito importante, o dia de Deus, 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 de Deus. E, para a igreja ortodoxa, é, o que é para nós o Natal, é a Epifania para eles. Eles comemoram o dia de Epifania, com esse nascimento, do menino de Deus, e também, para todos nós. E eles não têm muito, não lhe levam a pensar assim. Até porque, os ortodoxos, e como todos nós, nós éramos pagãos. Pagãos eram aqueles que não eram judeus. Todos que não eram judeus, eram pagãos. E se nós vimos hoje, os reis magos, vindo adorar, vindo do oriente, os magos aqui, simbolizam o quê? Os pagãos, ou os povos, que vieram o quê? Adorar o menino. Portanto, é como se fosse o nascimento do Deus, para toda a humanidade. Isso, meus irmãos, é uma coisa que pode parecer muito boa e simples para nós hoje, mas não foi o ministro da igreja. Além do assim, como é que nós ouvimos, já que São Paulo nos refésios, Paulo chega aqui a uma conclusão, uma revelação, algo muito crucial. E foi um motivo de divisão da igreja no início. O que Paulo percebeu? Que os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Isso aqui é uma bomba, foi uma bomba no início da igreja. Paulo e outros percebem que, para abraçar a fé, pertencer, que Jesus Cristo não veio somente para um povo, uma cultura, mas Ele veio para todo o mundo, todas as raças, para todos. E não precisava exigir dos pagãos convertidos, práticas judaicas. E todos os pagãos que se convertem, recebem a mesma herança, fazem parte do mesmo corpo, que é a igreja, cuja cabeça é Jesus Cristo. Pois, irmãos, foi tão difícil aceitar isso com o Cristo da igreja, houve necessidade de, dos acordos, em um início impossível, Atos capítulo 15, fala do primeiro concílio, com os de Jerusalém, onde eles tiveram em discutir isso, se os pagãos poderiam ser, de fato, assumidos à fé cristã, ou se deveriam colocar sobre eles, algumas leites da igreja, e caíram em terra tudo, e os pagãos têm direito à mesma coisa. Nós, gente, nós somos nós. Nós não somos judeus, mas esse Deus, venindo de ser dado o seu nascimento, Ele veio para a humanidade toda. Só que, isso também foi predito, anunciado nas profecias. O que nós vemos na leitura primeira, tirando o profeta Isaías? Aqui nos fala o seguinte, Acende tua luz, Jerusalém, porque chegou a tua luz, virão as riquezas de Alemar, mostrarão o poderio, suas nações, será uma inundação, de cabelos e roletários, virão todos, trazendo ouro e incêndio. O salmista, também, o que eu digo é isso? Dizendo o seguinte, os reis de Tarses, as ilhas e das ilhas, não de vir, de mar a mar, estenderá o seu domínio, desde o rio, até os confins da terra. Ou seja, a espera do Messias, do Salvador, já era esperado, que o seu domínio, fosse para todos, todos. Portanto, Jesus é quem cumpre, essa profecia. Os reis macros, vêm do Oriente, do Alemã, para poderem, então, aceitar, adorar, e conhecer, o Menino Deus. Mas, então, voltemos ao Evangelho. Qual é a cena, que nós temos aqui? Temos, então, Marcos. Marcos, aquele que é o Bíblico, sim, os astrônomos, os estudiosos, do clima, vendo um sinal, um fenômeno, da natureza, uma estrela, que já se estudou muito, sobre o que seria, essa estrela. Algumos, chegaram, levantar, esse de ser o cometa, Halley, que passou, daquele tempo, ou algum meteorolito, ou outra coisa que seja, algum fenômeno, que para nós, não importa, agora, no caso. A gestão, que esses homens, estudando os fenômenos, estudando a natureza, chegavam, à conclusão, de que, havia, passivo, um reino. E, como a estrela, ia, em direção, a Jerusalém, acreditavam-se, que esse rei, seria, então, de Jerusalém, e dos judeus. Foram, até Herodes. Chegando, em Herodes, disseram, onde é que está, o reino dos judeus, acaba de nascer. Herodes, representa, aqui, o império romano, e era ele que mandava. Os judeus, estavam, sob ele, sua orientação, sobre o seu poder. Herodes, ele fala, profecia, como assim, como assim, ninguém falou de reino, quem manda aqui, sou eu, quem não é de reino, que história é essa? E ele vai, procurar, então, junto, a, a nada judaica, os sub-sacerdotes, os mestres da lei, vai perguntar, para eles. Onde é? Que história é essa de reino? Não, o reino, ele já comecei a falar de um reino. E onde ele há de nascer? Os mestres da lei, dizem, profecia, profecia, e dizem, relatam, profecias, há de nascer, em, Belém. Herodes, então, se não, nos marmos, pede, para que, vão até Belém, e se encontrasse, levasse, para ele a notícia, para que, pudesse, também, a Deola. O que é isso? O que é isso? O que podemos aprender com isso? Duas coisas, dois perigos, Herodes aqui, simboliza, o poder, o homem com o poder, é um perigo, o homem, Herodes faz de tudo, para se manter no poder, se sente ameaçado, por um outro rei, por um outro concorrente, se sente ameaçado, e faz de tudo, a palavra aqui, no Evangelho, diz, que Herodes, ficou perturbado, mas, do grego, o original do grego, diz, que é como, esse pé, atribuído, como um grande, mar revolto, uma, 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 uma tempestade, no seu interior, porque havia, ouvido falar, de um rei, o poder, meus irmãos, na mão de um serrano, quando não sabe usar, ele realmente, se nota muito de amor, e aí, o que ele fez, para se manter no poder, não sabe onde vem a ameaça, manda matar, todas as crianças, para não poder, tomar o seu lugar, homens poderosos, em todos os níveis, da sociedade, o que não fazem, para se manter no poder, quanta falta, a curva, quanta, 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 matar de inocentes, vai matar a inocência, humana, do outro, passa por cima de tudo, conta-se de tudo, para permanecer, e se veste, cordeiro, pede cordeiro, e fala, onde é que é, que eu vou lá, para adorá-lo, mentira, se aproxima, na verdade, para poder, acabar, aniquilar, infelizmente, o homem, não sabe a hora, às vezes, de sair, de deixar o seu poder, e hoje, gostaria de trazer em mente, uma pessoa, que está muito esquecida, na igreja, e que, ainda hoje, é sinal, para toda a humanidade, esse homem, se chama, Papa Pedro XVI, gente, um homem livre, e inteligente, mas, não existe, pessoa mais inteligente, que hoje, que é hoje, no mundo, como este homem, e esse homem, sabe a hora, de sair, renunciar, e ainda, vê o sucesso, do outro, vivendo no escondimento, gente, isso é uma graça, que os homens, de poder, tem que saber, saber a hora, de deixar, saber o outro, crescer, saber, sabe, retirar-se, e Herodes, não teve, essa capacidade, e ainda, muitos Herodes, hoje, ainda, para se manterem, em seu poder, faz de tudo, se corromper, com os demais, faz, simplesmente, o nome, lá está, vivemos, um tempo, planilho, vivendo no escondimento, ninguém mais, fala dele, e ele, vê o outro, olha a hora, de sair, que bonito, e o outro, com a graça, chega, e cai, no colo, da humanidade, se ele, não, tivesse, renunciado, nós, não, teríamos, um, como cisco, saber, é a hora, de sair, meus irmãos, seja, em qualquer, instância, de nossa humanidade, nosso trabalho, outro, perigo, que nós, aprendemos, com a geração de hoje, se chama, religião, vimos aqui, no Evangelho, os mestres, da lei, os mariseus, os, umas menores, sabiam, de, sabiam, de, 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 onde, deveria, nascer, profecias, conhecia, todas, as profecias, e o que fizeram, nada, Jerusalém, ficava, oito, quilômetros, de, Belém, oito, os sinais, estavam visíveis, quem estava, fora, viram, os sinais, e os que estavam, dentro, como, tapa burro, não, conseguiam, enxergar, nada, a religião, é uma, graça, mas, se não, bem vivida, se torna, o, realmente, um atraso, que, torna, um impedimento, vai, se petrificando, o coração da pessoa, e, ali, fica, insensível, aos sinais, de, livro, aos sinais, de Deus, não consegue, mais, não tem, mais, a delicadeza, de, perceber, que Deus, está, se comunicando, os, magos, vieram, e, encontraram, Deus, aonde? numa criança, que é a coisa, mais comum, do que, nascimento de criança, que é a coisa, mais, simples, básico, na família, tem um dever, é a coisa, normal, mas, na normalidade, eles viram a graça, percebendo a normalidade, um sinal divino, que é a coisa, mais simples, do que pão, todo lugar tem pão, toda padaria tem pão, mas, ver no pão, Deus, ver Deus, ali, presente, meus irmãos, eles de longe, às vezes, se conhecem melhor, do que nós, que estamos perto, esses, também, podemos dizer, que é aquela pessoa, que ela sabe, o que deve fazer, mostra para os outros, como deve ser, mas, ela mesmo, não partilha, é como aquela pessoa, que recebeu, os mineiros, da casa dela, para vir para trás, para lá, no perão, os mineiros vieram, e aí, vieram esperar a casa dela, e o povo mineiro, e é bem, e é doce, não é mineiro, verdade? E aí, perguntou aqui, olha aqui, onde é que tem lá, uma igreja, em Santa Missa? o cara, diz para ele, onde é a igreja, o horário da missa, os mineiros, vem para a missa, vem para o trem da missa, vem aqui, quase para o trem da missa, reza, e o cara, fica em casa, ele sabe, ele indica, ele mostra, mas, ele mesmo, se move, aqui, evangelho de hoje, o perigo, então, meus irmãos, nós nos tornamos, insensíveis, a misericórdia de mim, mas, queria terminar, com outra coisa, muito importante, os magros, vieram de longe, nós conheciam ao céu, e quando nós chegaram, o que eles foram fazer? O que eles foram fazer? O que? Adorar! nós viemos, vimos a estrela, e viemos para, adorado, vieram de longe, levaram a sua cultura, o seu povo, tudo, sua família, para adorar, o meu menino, porquê que você tem a igreja? O que te traz? O que te faz sair de casa? Porquê estar aqui? Porquê que a gente vem, toda semana, todo domingo? Tem gente que vem à igreja, pela dor, para pedir, 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 e se não consegue aqui, ela vai para a igreja, para a igreja, vai para uma peregrinação, uma peregrinação religiosa, até que alguém, possa estar aqui, o que ela quer, e vive uma relação, divina, somente, nessa infinita petição, amados irmãos, o nosso motivo de virmos aqui, primeiro lugar, independente da nossa situação, deve ser sempre para, adoração, adorar a Deus, e como é que, o que é adorar a Deus? Como se adora a Deus? O que é adoração? A ladrilha, você está adorando, o que é adorar? Adorar é se frustrar, colocar diante dele, fazendo realmente, a sua voz, ele é a tua voz, ele te guia, ele te orienta, eu estou diante dele, adorar está, é dar a ele, aquilo que nós temos, de mais rico, e o que nós faz, temos de mais rico, hoje em dia? O tempo, o tempo, quanto tempo, da sua vez, eu faço diante de Deus, o que é, uma hora, duas horas, diante de Deus, o que nós fazemos, no nosso tempo, gastamos o nosso tempo, todo o nosso preço, esquecemos, dessa, atitude, divina, adorado, Deus, meus irmãos, os magos, ela não ouve, e se assumir, Deus não quer, conhecendo, esses presentes, Deus, não conhecendo, seu dinheiro, não é o seu dinheiro, que diz, o quanto você ama a Deus, você dá a Deus, um fruto de agradecimento, seu presente, o que Deus quer, é uma alma, que Ele entende, é uma pessoa, que esteja ali, junto a Ele, e que possa ouvir, a um medo, somente, estar junto a Ele, isso não pode, a coração a Deus, será que é preciso, que gente de fora, Deus ensinar, será que nós, perdemos a capacidade, de saber adorar o Senhor, e nós, que podemos, vê-lo, nós podemos, vê-lo, eu já falei, sobre isso, na Eucaristia, e repito, peça a qualquer, outra religião, ou qualquer, outra igreja cristã, para poder, mostrar o seu Deus, eles não vão te mostrar, vai mostrar, uma obra de caridade, vai mostrar, uma convenção, vai mostrar, vai tocar a Deus, só nós vamos dizer isso, porque aqui, estará, Deus, então, quando você passar, a gente vai de igreja, a gente vai aberto, vai um pouquinho, entra, vai pegar a casinha, olha, vai partir, olha, tem esse aparelho, Senhor, vem aqui para te adorar, deixa eu te falar, amém, me abençoa, me abençoa, me abençoa, amém, senhores, estou aqui, estou aqui, é como a parecia, uma linha típica, do homem que passava, no dia de igreja, estava no banco, e dizia, oi Deus, é o Zé, oi Deus, é o Zé, oi Deus, oi Deus, é o Zé, e o dia o Zé, estava no hospital, e foi visitado por um homem, e que o homem é Deus, amados irmãos, cultuaram, adoraram, essa é a nossa parte, de cuidado, para que a nossa religião, não se torne uma religião insensível, diante dos sinais de Deus, Deus se manifesta, para o homem, como Jesus, quem que ouve os outros, a quem que Deus nos veja, veja quem está, nós somos cultural, e é claro, louvado seja o nosso Deus, graças a Deus, Senhor, Música Música Obrigado.